Mas se engano eu quero algo forte e poderoso para fazer esse homem pagar por tudo que ele fez comigo e voltar que nem um cachorro, um cachorrinho me pedindo desculpa, me pedindo perdão. É isso que eu quero, vamos lá? Vamos lá meus amores, olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos fazer atormentar, tá? A supatia de hoje é atormentar a pessoa enquanto ela não voltar para você. Não vai ter sossego nem paz não, tá? Se você é novo aqui se inscreva no canal, tá? Deixa aquele like maroto, beijo, beijo e gratidão por todos que estão aqui até hoje nos acompanhando. Ó, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um pote, tá? Pode ser um copo de vidro, não tem problema. Você vai pegar uma vela branca, tá? E vai quebrar essa vela branca em três partes, que é para deixar ele mesmo atormentado, que a gente vai perturbar o anjo da guarda, tá? Aí você vai aqui, ó, escreve o nome dele, coloca no copo, num pote de vidro, escreve de novo, só o nome dele, viu gente? E aqui de novo... Olá, meus amados! Nada de passar o ano novo, o Natal sozinho, né? Então, corre para cá, tá? E garanta já a sua vaga para trazer seu amor de volta. Então, uma amarração amorosa definitiva para ficar junto sempre, um adoçamento, um brochamento e até uma separação, tá? São trabalhos coletivos que custam apenas 50 reais e lembrando, a gente manda vídeo sim do trabalho para você, tá bom? De novo, só pó de vela branca, que é para quê? É para atormentar o anjo da guarda da pessoa, tá? Você vai o quê? Colocar cachaça, para a pessoa ficar embriagada, cega de amor por você, tá? O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse copo ou esse pote e vai colocar... Pode ser embaixo da sua cama, tá? Ou se for aquelas camas que não dá, né? O pessoal reclama muito, ah, mas a minha cama não dá para colocar nada. Então, você coloca em cima do armário, desculpa, em cima do seu guarda-roupa, mas que fique no seu quarto, tá? No lugarzinho onde você fica, que é muito importante, né? Onde você dorme, tá? Quanto tempo você vai deixar lá? Você vai deixar lá três dias, no mínimo, tá? A pessoa voltou, fiz e a pessoa já me ligou, já mandou mensagem no mesmo dia. Então, você vai esperar três dias e vai tirar, tá? Quer deixar mais um pouquinho? Deixa sete dias para a pessoa sofrer, tá? Mais um pouquinho, tá? O que é que ela vai sentir? Ela vai sentir aquela tristeza, vai sentir sua falta, vai sentir dor de cabeça, moleza. É isso, tá? E o remédio dela será você. Então, quando a pessoa voltar, tá? Ou então, depois dos sete dias que você fez, você pega e você pode jogar no lixo, tá? O copozinho ou o pote, você lava e usa normalmente, tá certo, meus amores? É isso, gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal e lembre, essa é poderosa. Então, deixa eu ver se inscreva no canal, tá?